Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A partir da próxima segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES promove um curso para a formação de novos bombeiros. Eu vou conversar com o Cláudio Caires, um dos instrutores. Cláudio, como é que é a preparação dos novos bombeiros e o que de fato é ensinado para eles? Olá, aqui é a Vela, pessoal de TAPES, TV Lagoa. Então, a partir de segunda-feira começa a formação de novos bombeiros voluntários. São pessoas da comunidade TAPES e também de algumas cidades próximas que teve esse interesse em ingressar no Corpo de Bombeiros. Então, essa formação começa com as aulas de combate a incêndio, prevenção. Vai desde o início da fundação do Corpo de Bombeiros, das diretrizes da casa, assim como também depois o incêndio e também a parte de resgate veicular, resgate remoto e o primeiro socorro em si. Quem pode fazer esse curso? É qualquer pessoa da comunidade? Qualquer um que queira ser bombeiro voluntário? Qualquer pessoa acima de 18 anos, tem que ser maior de idade, pode fazer esse curso. Desde que não tenha nenhum problema de saúde existente, algum problema grave de saúde, como até mesmo o cardio, problema de coração. Problemas em que limitam o esforço físico. Então, se o médico não aconselha um esforço físico, é natural que essa pessoa não vai conseguir desempenhar as atividades de combate a incêndio ou as atividades de resgate. O trabalho do bombeiro voluntário em todo o Brasil, mas principalmente aqui em TAPES, é de grande valia para as comunidades. Como é que iniciou as corporações voluntárias no Rio Grande do Sul e também no Brasil? Então, em 1977, ela iniciou em Nova Prata, como a primeira corporação de bombeiro voluntário do estado. Foi através de moradores, junto com alguns funcionários da Corsan também. Ela tem uma participação na história da fundação. E assim, esse grupo de moradores pegaram esse caminhão, transformaram ele num caminhão pipa, um caminhão tanque. E ali montaram a sua primeira brigadinha de incêndio, onde denominaram em 1977 ainda a formação do Corpo de Bombeiros Voluntários. E assim, por sua vez, algumas cidades foram desencadeando também o serviço. Já no meu caso, a minha participação começou em 1999 na cidade de Nova Prata, com essa formação. E depois, em 2005, eu recebi o convite dos fundadores do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui em TAPES. Onde que depois eu passei até hoje, venho fazendo essa formação. Não só a formação, mas também o apoio e suporte técnico. Sempre que eu posto algum equipamento, eu trago aqui para a corporação, para ajudar o munícipe. Cláudio, como é a tua formação como bombeiro e como socorrista? Isso, eu sou formado socorrista, instrutor de socorros e resgate hoje pela Cruz Vermelha. Também por algumas instituições internacionais. Sou formado também, instrutor formador de bombeiro profissional civil, já por São Paulo. Também a parte de desastres, já tenho um currículo em atendimento de desastres. Atualmente também sou profissional de enfermagem, que agrega também o Corpo de Bombeiros. Sou instrutor assistente da Academia de Polícia do Estado de São Paulo também. E na tua formação, nessa tua experiência durante todos esses anos no setor, como é que tu avalia hoje o Corpo de Bombeiros de TAPES? Então, é legal essa pergunta porque eu acompanho o Corpo de Bombeiros de TAPES desde o início. Quando o caminhão era um caminhão de transportar gado, eu acompanhei aqui na mecânica, a pintura, a transformação desse caminhão. Então, hoje, assim, o Corpo de Bombeiros de TAPES hoje é um bem essencial para TAPES. Mas você pode ver que 98% da população tem o carinho e apoia o bombeiro de TAPES, o que é essencial. O Corpo de Bombeiros de TAPES é um bem que veio para ficar e é que é preciso. Então, hoje, quando se trata de qualquer incêndio, qualquer situação em comum, é o Corpo de Bombeiros com relação a acidentes. Em comum é o Corpo de Bombeiros. E tem a outra parte que soma tudo isso que é relacionado ao próprio SAMU, que também é um outro bem essencial que veio para a cidade. Então, a cidade tem muito é que comemorar que hoje, diante as dificuldades e tudo que é existente, a cidade de TAPES, o povo de TAPES tem que comemorar que tem um SAMU na sua cidade e um Corpo de Bombeiros. Porque a maioria das cidades que eu frequento aqui, em outros estados, não tem nada. Cláudio, e daria um conselho para quem quer fazer o curso de Bombeiros aqui em TAPES? Então, eu sei que muita gente sonha em ser bombeiro, tem essa vontade de ser bombeiro. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é um bicho de sete cabeças, não é aquela coisa que você vai aqui e vai se machucar. Não. Se você tem essa vontade, perca a timidez. Vem aqui, faça a inscrição conosco e participa. Você vai ser muito bem-vindo e você vai ver depois, que foi muito importante a tua presença no Corpo de Bombeiros para o teu município, ou as pessoas do município vizinho que querem vir ao Bombeiros de TAPES. Sejam bem-vindos. O curso de formação de novos bombeiros está com vagas abertas e você pode obter informações pelo telefone 992575277, telefone também dos bombeiros voluntários aqui de TAPES. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho